As chuvas do início do mês danificaram a ponte sobre o Rio Preto, os pedestres estão passando e se arriscando numa travessia improvisada, como a gente destaca aqui pra você. Isso é entre Santa Rita e Cruz do Espírito, sinalizada num prazo máximo de cinco meses. E a Marinha do Brasil divulgou um comunicado de ventos fortes no litoral paraibano de amanhã à noite até sábado, também à noite. O alerta serve principalmente para os pescadores e os praticantes de esportes náuticos. Os servidores estaduais devem atualizar o cadastro até o próximo domingo, dia 30. Esse procedimento deve ser feito exclusivamente pela internet. Os postos fixos existem, mas servem só para tirar as dúvidas. Tem gente tentando fazer a inscrição nesses locais, mas não vai conseguir. Para dar tempo de você anotar, 0800 083 9800. Esse serviço funciona das 8 horas da manhã até as 4 e meia da tarde. E a atualização cadastral dos servidores da ativa tem que ser feita até o dia 30 de junho. Já os aposentados e pensionistas, atenção, esses ganharam um prazo maior até 31 de julho, do mês que vem. Quarta-feira de muito movimento no Fórum de Cabedelo, é que lá foi realizada a primeira audiência da Operação Chequemate, que acabou com um esquema de fraudes e de corrupção na cidade portuária. Dessa vez, iam ser ouvidos nove réus e quase 50 testemunhas de defesa e de acusação. Para a gente atualizar, o empresário Roberto Santiago, envolvido na Operação Chequemate, vai continuar preso, viu? A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu mantê-lo detido. A decisão foi unânime. Essa foi a quinta vez que o empresário teve o pedido de liberdade negado. Roberto Santiago está preso na Penitenciária Média de Mangabeira. Neste terceiro bloco do JPB, a gente tem uma dica cultural. É uma exposição que traz uma mensagem contra o preconceito pela cor da pele e que valoriza a mulher. E tem outro detalhe, viu? E esse detalhe é super especial. Deficientes visuais conseguem entender o significado das horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 horas da manhã até as 7 da noite. Lembrando que não paga nada para entrar, viu? Então, vamos lá.